A arrecadação de impostos em julho superou 200 bilhões de reais. A tendência de alta também foi registrada nos sete primeiros meses deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a arrecadação de tributos federais. E para tratar de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, para poder justamente visualizar o que está acontecendo nesse momento em termos de arrecadação por um lado e economia do outro. O que nós temos então? Em julho de 2022, a arrecadação chegou a 202,6 bilhões, o que representa ao mesmo tempo uma alta em termos reais, ou seja, descontada a inflação de quase 7,5% se comparada ao mesmo mês de julho de 2021 e ao mesmo tempo é uma arrecadação recorde para o mês de julho em toda a série histórica desde que ela começou a ser publicada em 1995. Em termos de arrecadação acumulada, a situação também não é muito diferente. De janeiro a julho, a arrecadação chegou a 1,3 trilhão de reais, o que representa um aumento em termos reais, descontada a inflação de 10,44% em comparação com o mesmo período de 2021, de janeiro a julho, e também demonstra o vigor da nossa economia. E esse resultado também é um recorde para a série histórica. Quais as razões, então, que levaram a esses dois recordes em julho e de janeiro a julho? Em particular, dentre todos os impostos que a Receita Federal e o Brasil utilizam, destacam-se dois, o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. De fato, esses dois impostos juntos tiveram um crescimento real de quase 17,5%, mostrando que as empresas estão aumentando o seu faturamento, uma vez que esses dois impostos estão relacionados diretamente às receitas e ao faturamento das empresas, mostrando, portanto, e confirmando essa tese de que a nossa economia não está parada, ao contrário, está em pleno crescimento vibrante e gerando impostos dessa magnitude. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.